Olá meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário, Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração, antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela alcance junto a seu Filho Jesus a graça de nós termos um coração aberto a esta palavra que será proclamada, rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus, eu quero convidar você hoje, neste dia tão especial para a nossa fé, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, a pegar a sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículos 1, depois o versículo 5, depois o versículo 13, depois o versículo 15, até o versículo 17. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este, então, se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje, então, nós celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, a Virgem Maria, a Mãe de Deus e Nossa Mãe. E uma das principais passagens que traz a presença de Maria, já direcionando com a visão do céu, é este capítulo 12 do livro do Apocalipse. Aqui, Maria é tida como aquela mulher revestida de sol que é um grande sinal no céu. É aquela mulher que dá a luz a um menino que há de governar as nações com cetro de ferro. De fato, aqui no capítulo 2, se está falando da Virgem Maria e se está falando de nosso Senhor Jesus Cristo. E para que nós possamos compreender esta ligação inseparável entre o plano de Deus, da salvação para a humanidade e a presença de Maria em nossas vidas, o texto vai terminar com aqueles dizeres de que o grande dragão foi fazer guerra contra a descendência da mulher, contra os outros filhos de Nossa Senhora. Isso para percebermos uma coisa, o inimigo de Deus se irrita, ele persegue todos aqueles que declaradamente manifestam o seu amor à Virgem Maria. Mas isso não é sinal ou isto não é ocasião de medo, é antes uma ocasião para que nós aprendamos a confiar mais e mais em Deus pela intercessão da Virgem Maria. Assim como Maria cuidou do menino Jesus, assim como Nossa Senhora esteve presente durante toda a vida de Jesus, inclusive aos pés da cruz, ela também está presente na vida dos seus outros filhos. De cada um de nós que manifesta o seu amor por esta Nossa Mãe do Céu. Maria se faz presente como protetora e intercessora de cada um de nós. E quando a gente vai para a história da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, não é diferente. Os pescadores daquela localidade no rio Paraíba precisavam de peixe, mas lá não tinha. Estava difícil de conseguir algum pescado. Então, de repente, eles jogam as redes e conseguem pegar a cabeça da imagem. Depois eles jogam a rede mais uma vez e conseguem pegar o corpo da imagem. E depois, uma terceira vez, jogam a rede e conseguem pegar tamanha quantidade de peixes que quase nunca se tinha visto naquela região. Meu irmão, minha irmã, uma coisa que a gente precisa ter em nosso coração é uma ausência de medo por amar Nossa Senhora. Ninguém pode ter medo de amar Maria, porque Deus a escolheu para ser aquela que amaria Jesus e seria amada por Jesus. Amar Maria significa estar mais próximo de Deus. Amar Maria significa escolher um lado da batalha. De qual lado você vai lutar? Você vai lutar ao lado do dragão que persegue os filhos de Nossa Senhora? Ou você vai lutar ao lado de Deus, que está com Maria e com os seus filhos? Hoje, no dia que nós celebramos, o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que nós possamos ter em nossos corações esta realidade. Nossa Senhora Aparecida nos protege de todos os males. Ela intercede por nós junto a seu Filho Jesus. E quem está próximo dela não precisa temer a ninguém e a nada. Porque Maria, que é Mãe de Jesus Cristo, assim também nossa Mãe nos protege pelas graças que o Pai lhe concedeu. Que nós possamos renovar a nossa fé na Virgem Maria, a Mulher do Apocalipse. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.